Fala galera, beleza? Silvio aqui na área, você está no canal Multiverso NFT. No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês aqui o projeto NFT Play to Earn, que traz a ideia de metaverso Baby Moon. Mas antes de começar esse vídeo aqui, eu gostaria de pedir para você deixar aquele like, se inscrever no meu canal e ativar as notificações. Para assim você contribuir com o meu trabalho e também para você continuar atualizado com esse mundo. Bom, sem mais delongas, bora para esse vídeo. Bom galera, esse aqui é o projeto Baby Moon, então. Qual que é a ideia dele? A ideia dele é trazer diversos minijogos na ramificação Jogue para Ganhar. Nessa plataforma de metaverso, nesse estilo, vão ter diversas ferramentas e recursos para você ganhar dinheiro aqui. Bom, mas antes de começar a falar sobre essas ferramentas e recursos, a gente vai dar uma olhada nas redes sociais deles, que são bem interessantes. Bom, um dos recursos para você ganhar é através do NFT de arte, aqui no Baby Moon eles vão ter. E o Twitter deles tem 9 mil seguidores. Aconselho vocês seguirem para continuarem atualizados com as novidades desse projeto aqui. No Telegram deles, a gente tem um grupo que é brasileiro, que tem apenas 120 membros, porém ele é bem ativo. E vocês podem ver que as pessoas aqui estão direto mandando mensagem por aqui. Além disso, no Facebook deles, saiu uma prévia do trailerzinho de como seria o primeiro minijogo que chamaria Baby Moon Go. Lembra muito o Mario, né galera, o joguinho aqui de corridinha. Bom, como eu falei para vocês, vão ter diversos recursos na plataforma. Um deles, também, além do NFT de arte, é o modo staking. Esse modo staking é importante para não deixar a moeda derreter tanto valor, além de render também para quem hold a moeda. Além disso, aqui dentro desse metaverso, a gente vai ter o Marketplace, onde as pessoas vão poder comercializar os seus NFTs. Sendo assim, o jogo também ganha, porque ele aplica uma certa taxa ali para quando um NFT é comprado, vendido, enfim, comercializado de forma geral. E aqui a gente tem algumas imagens de alguns NFTs, né. São bem bonitinhos aí, por assim dizer. E o que mais me chamou a atenção aqui, é que eles vão ter uma loja física, né. Olha só que interessante, Baby Moon Go. Lembra até o Pokémon Go, né. Olha só, a camiseta do carinha aqui, com duas imagens aqui de NFTs. How Much Care, camiseta bem feita. Logo aqui, um adesivo, né, para o notebook. Aqui, um adesivo para a almofada. Então, ficou realmente aí, muito bem feito nesse sentido o projeto. Mas, maravilha, bora analisar aqui com o que interessa. Ó, o Enlambol, esse aqui é o gráfico, o design está muito bem feito. Tranquilo, to the moon. Bom, aqui no começo do site eles já falam. Baby Mons são monstros bebês fovos, dos quais você pode coletar NFTs e cartões comerciais. E em breve poderá interpretar seus personagens escolhidos nos próximos NFT Plateware Games e no Baby Moon Metaverse. Bom, aqui são algumas imagens de alguns NFTs que a gente vai ter, né. Esse ursinho, dinossauro, dragãozinho, dragão 2, dragão 3. Bem fofinhos aí e tem outros aí para ser lançados também. A gente vai ter os mini jogos, eles não estão funcionando no momento. A gente viu uma prévia ali no Facebook, que nem eu mostrei para vocês. E aqui tem a coleção de NFT que também não está disponível no momento. Basicamente seria um token para o metaverso todo. Descendo mais um pouco aqui, a gente tem o roadmap deles. Bom, na fase 1 teve muita coisa acontecendo aqui. Criação de contrato, auditoria pela Tech Audit. Só que parece que eles tiveram que voltar um pouco por alguns imprevistos. E agora vão lançar novamente a venda de NFTs, como também a venda de tokens. E na fase 2 eles esperam alcançar 5 mil holders. E vamos ter já logo o primeiro Play to Earn minigame. Além disso, vamos ter também o drop da segunda coleção de NFTs. Vamos ter as listagens também em CoinMarketCap e também na CoinGecko. A gente vai ter giveaways e a gente vai ter também competições para incentivar a nossa comunidade a engajar com o projeto. Na verdade, galera, é só na fase 3 que a gente vai ter o primeiro jogo público. Parece que aqui é um game alfa, né? Ou seja, não vai ser liberado para todos. Apenas para quem participar nas pré-seios aqui. Na fase 3 a gente vai ter também o desenvolvimento do jogo 2 e do jogo 3. Além do início no metaverso e também do staking. Na fase 4 é que a gente vai ter a integração do jogo no metaverso. Isso aqui é bem interessante, mostra aí sim uma visão de longo prazo. Bom, aqui a gente tem os times e parceiros. A Iris é fundadora e CEO. A gente não consegue acessar o LinkedIn ou alguma outra rede social dessas pessoas. Mas a gente, por exemplo, consegue conversar com ela pelo Telegram. Adam Leroyz, ele é um dos devs. Esse outro Fantasy Arena aqui parece que é um parceiro desse projeto aqui. A gente vai ter o designer que é o Alien e a gente consegue acessar o Instagram dele. Mais um designer que a gente consegue acessar o Telegram dele. Aqui eles explicam para a gente como que a gente compra o token deles. Basicamente você tem que ter a metamask, colocar o endereço lá na Pancake e daí vocês vão conseguir comprar. Só que no momento o token deles ainda não foi lançado. É por isso que eu falei para vocês. Vai acontecer tanto a venda de tokens quanto a venda de NFTs. Mas primeiro vai acontecer a venda de NFTs, posteriormente a venda dos tokens. Aqui a gente tem um FAQ que basicamente são as perguntas frequentes. A liquidez vai ser travada? Sim, a liquidez vai ser travada e quando ela destravar a gente vai travar novamente. Pessoal, falando um pouco mais agora sobre dentro do jogo. Os jogadores vão precisar de holdar uma quantidade mínima de Babymon tokens na carteira ou específicos NFTs para ser elegíveis para coletar as recompensas. Então significa que você provavelmente pode jogar de forma gratuita, mas para você ganhar dinheiro você vai precisar de holdar uma certa quantidade de tokens. Além disso, o jogador precisa também de alcançar uma pontuação mínima para ser elegível para coletar as recompensas. Ou seja, você jogou lá, atingiu 100 pontos, porém para você coletar as recompensas você precisa de atingir 150 pontos. Então você vai ter que refazer a fase e vai perder talvez um de energia. Beleza? É isso que eu entendi aqui. Segundo as informações aqui do white paper, parece que esse Babymon Go que eu mostrei para vocês no trailer ali, ele será o primeiro projeto. E o segundo projeto NFT será um NFT baseado em cartas, um jogo baseado em cartas, que é tanto divertido quanto também viciante. E parece que você vai poder apostar NFTs contra outros jogadores, porque aqui ele fala que você pode jogar, ganhar e perder NFTs contra outros jogadores. Então eu entendi isso aqui também. Além disso, pessoal, parece que na V2 do jogo vai ser possível você mintar skins para o seu NFT enquanto você joga o jogo. Para finalizar aqui, o jogo roda na rede da Binance e eles falam que o time deles valoriza muito transparência, comunicação e conexão. Bom, antes de finalizar aqui, eu gostaria de mostrar para vocês as artes que foram realizadas no white paper deles. Realmente eles pensaram bastante para fazer, ou pelo menos ficou muito bem feito. E realmente eu gostei bastante, eu achei muito fofo. Olha lá, os dragõezinhos. Aqui uma espécie de praia que eles fizeram. Ficou bem bacana esse cara aqui, curtindo as férias dele provavelmente. Aqui o NFT gamer com controle aqui de Play 2, Xbox, enfim. Aqui o NFT dentro de um carro, fazendo uma corrida, talvez competindo, que é algo que é bem interessante aqui para esse projeto. Olha só, e aqui nessa imagem, eu entendo quando eu olho ela, que é uma competição. Por quê? Porque esse aqui está no topo, esse aqui está no segundo, terceiro e quarto lugar. Eu vejo isso. Aqui os itens que eu mostrei para vocês. Olha lá, olha, o cara com o colarzinho, o símbolo da Binance. O NFT dentro de um foguete. Então aí foi realmente muito bem pensado. Aqui dá para vocês entenderem um pouco mais sobre o ecossistema e a tokenomics do projeto. Bom rapaziada, esse aqui é o projeto Babymoon. Uma espécie aí de planejamento para o metaverso, com jogos, mini jogos aí, play to earn. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, gostaria de pedir para vocês deixarem aquele like, se inscreverem no meu canal e ativarem as notificações. Para assim você contribuir com o meu trabalho e também para você continuar atualizado com esse mundo. Valeu e até a próxima. E até a próxima.